O Nacional de Muriá estreou bem no Campeonato Mineiro. Mesmo com a goleada da última segunda-feira, o time treina pesado e foca no próximo jogo contra o novo esporte de Ipatinga. Veja na reportagem de Paulo Vitor Costa. União. Essa é a palavra mais apropriada para definir o elenco do Nacional. Nesta quarta, os jogadores não tiveram moleza. Os titulares fizeram uma preparação física no campo de treinamento, enquanto o restante da equipe foram para a sala de musculação. A meta agora é garantir mais três pontos fora de casa. Nós estamos no mesmo batido que foi da estreia. Voltamos hoje do trabalho, já visando esse jogo de segunda-feira. E tem que ser forte do jeito que foi. Nós ganhamos um jogo, ainda não conseguimos o nosso objetivo, estamos felizes, mas tem que ter sequência. Quatro jogadores que faziam parte do Tombense se apresentaram hoje para compor o elenco. Edivan, Lucas, Jefferson e Leto. Para o treinador, manter o foco pode fazer a diferença nas partidas. Não foi sorte, né, essa vitória nossa diante do Valério. É o que eu disse para o grupo há pouco, né, não foi por acaso, foi por muito trabalho, muita vontade. E isso nós só vamos descobrir se realmente foi competência ganhando de novo. E para o próximo jogo, o time de Muriaer não contará com o atacante Danilo, artilheiro do time com dois gols marcados, mas expulso no último jogo, ainda no primeiro tempo. Foi muito bom, cara, fazer os dois gols na estreia, né. E a gente vem trabalhando aí essa primeira temporada todinha para poder chegar no campeonato e poder fazer esses gols, né. E a expulsão ali foi um juiz que interpretou, que eu coloquei a mão na bola e me expulsou, me deu o segundo amarelo. Mas esteve bom agora trabalhar aí, consertar os dois para não chegar no próximo jogo e não poder fazer acontecer isso mais. O Nacional de Muriaer está motivado para seu próximo desafio diante do novo esporte em Ipatinga. Para o treinador Pereira, vencer o jogo dará mais confiança à equipe para se manter viva na competição. Isso fez com que a equipe superasse seu adversário, né. Então, são muitos aspectos que nos fez ser superior ao Valério.